Por favor, como é que é a crítica notícia? O trio, o trio Parada Dura, por favor. A Naena tá doente, ela não veio no ombro. Ah... Você é só o Dante, que é o Amaral. É. Oi, é até... O fudu tá se soltando. Eu sou o Amaral da Naena, ele é 30. Ô, Amaral, boa noite. Fala, Siqueira. Dante, boa noite, tudo bem? Você conhece a pousada Bandeirantes? Qual é? Rapaz, o Dante ficou a fim de conhecer. Qual é essa? Eu perdi, perdi. Lembra aí, assim, você já teve uma pousada bem... Qual foi a pousada mais fraca que você já teve na sua vida? Rapaz, pousada? É. Galera daqui de Manaus vai... Pousada é... Modo de dizer, né? Imagino, conhecendo vocês. É. Aquele hotel rotativo. O pessoal conhece um lugar chamado Filipão aí, eu tenho certeza. Filipão, é? Olha aqui, deram um pulo aqui, ó. Deram um pulo aqui dentro. Focorinho, não é? Não é merchan, não, tá? É memória... Focorinho preto, é? Memória de um adolescente que andava de ônibus. O momento pulou aqui, nos tempos de faculdade. Você, Amaral. Qual foi a pousada que você conheceu? Olha, não tinha nem nome, viu? Tinha nem o Filipão, né? Não tinha nem nome. Mas eu vou lhe falar que eu já dormi no necrotério. Pelo amor de Deus. Não é próprio, né? Na falta de pousada, eu já dormi no necrotério. Meu nome é lixo, Pé, 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 Pé. Obras. Olha o nome do... Motel Obras. Obras. Obras, ué? Vai entrar em obras agora, né? Demoliram, ué? Ué, você soube a história do Nino, o Amaral e Dante? Não. Ele passou aqui um tempo em Manaus e ficou com muita saudade de Paula. Quando voltou pra João Pessoa, levou lá pra pousada Bandeirantes, lá em Mangabeira. Pousada Bandeirantes, R$ 25,00 a noite, a pernoite. Chegando lá, eles encontraram dentro do quarto um sapato, é? É um de vocês formaram. Deixa eu contar a história, poxa. Um quê? Ah, ah. Porque o sapato, 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 o sapato. O sapato velho, o sapato de Deus. E o banheiro marcado de bota, vai ter, vai ter. O jogo da velha. E você nunca dará tantos frutos como vai dar nesse ano. E nunca tantas lágrimas que ele decorrerá no seu rosto como esse ano. E você verá a sua casa servindo ao Senhor. E você verá a sua casa. Obrigado.